Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio com a VOLTS EVS Estamos no Recife Avenida Caxanga Saviado Hinal Bale Construit No Pobre Espírito VB Pobre O estilo de pilotagem aqui da moto elétrica é bem diferente Você dá um toque no acelerador, a moto embala e depois você solta o acelerador E deixa ela ir no embalo Na banguela O estilo de pilotagem, o estilo de pilotagem, o estilo de pilotagem O estilo de pilotagem, o estilo de pilotagem, o estilo de pilotagem O estilo de pilotagem, o estilo de pilotagem, o estilo de pilotagem o freio aqui da EVS é muito eficiente esses dois discos de freio na frente dá uma frenagem muito forte A CIDADE NO BRASIL E o tempo está abafado A LANDERE 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 Aí o motociclista onde eu fui me perguntou, e aí essa moto aí, te deu dor de cabeça não? Fui não, que negócio né, na internet o pessoal só posta quem teve problema, quem usa no dia a dia e não teve problema, simplesmente usa, não posta, não faz vídeo, nada, simplesmente usa a moto, a sensação que tem é que nenhuma moto presta. Então, vamos lá. 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 faixa exclusiva de ônibus à esquerda faixa exclusiva de ônibus à esquerda deu problema aqui na saveiro faixa exclusiva de ônibus faixa exclusiva de ônibus à esquerda faixa exclusiva de ônibus faixa exclusiva de ônibus à esquerda faixa exclusiva de ônibus à esquerda é a praça de Camaragibe Maria Amazonas família McDoe caixa exclusiva de ônibus à esquerda caixa exclusiva de ônibus à esquerda faixa exclusiva de ônibus à esquerda Tchau, tchau. Vai pro caralho manobrando ali, tá ocupando as duas faixas da pista. Show de bola, meu velho. Até o próximo vídeo.